Bom, falar de agroeconomia é falar do agro, não tem como você dissociar uma coisa da outra. Toda vez que você está falando de agronegócio, do agro de uma forma geral, a economia está intrínseca. Eu até diria para você que os maiores economistas são os agricultores. Digo, quando a gente fala de agricultor, estou falando agricultor, pecuarista, englobado de uma forma geral. Esse é o maior economista que tem, porque, na realidade, ele foge, desculpa os economistas aqui, os formados em economia, mas o agricultor, na realidade, ele trabalha na prática o processo de economia. E aí falar de agroeconomia, de uma forma geral, na realidade, é a nossa prática do dia a dia do agricultor, é justamente o desafio. Na realidade, a agroeconomia é o desafio dos riscos que a gente tem todo dia, ou seja, que já estão intrínsecos à própria agricultura.